O que é a capacidade de proteger lá no estado dele ou no país dele? Meu pai foi garimpeiro, meu avô foi da agricultura, os meus avós vieram do Nordeste no final da década de 60 para a Amazônia, em busca de dias melhores, assim também como fizeram muitos de vocês. Quem está aqui em Manicoré só quer ter a condição de trabalhar e sustentar a sua família. Por isso, meus amigos, tem uma situação, e eu faço questão de esclarecer aqui, que está acontecendo lá no Rio Manicoré. Tem gente dizendo, levantando a ideia de que se vai criar uma reserva ali. Esqueça que não há a menor possibilidade disso acontecer. Eu vou lutar contra quem quiser fazer isso. Eu vou ter as últimas consequências. Já falei aqui com o presidente da Assembleia, Roberto Cidade, e também falei aqui com o Lucio Flávio. Nós temos riquezas naturais. Nós temos madeira, temos mineral, temos ovo e muitas outras riquezas. Sabe o que eu digo para as pessoas que dizem que querem defender a Amazônia e que levantam a bandeira de defesa da Amazônia? Eu digo o seguinte, meu amigo, antes de falar de defesa da Amazônia e da floresta, primeiro tem que defender o povo que mora lá. Como é que a gente defende e protege o povo que mora em Manicoré? Dando a oportunidade desse povo trabalhar. Dando a oportunidade de explorar de forma sustentável, claro, os recursos naturais. Porque as riquezas que nós temos têm que ser revestidas em forma de benefício para a nossa população. Porque não faz sentido você deixar uma árvore em pé se o nosso povo estiver passando fome. Não adianta o recurso mineral estar lá debaixo da terra se o nosso povo está passando fome. Então não me venha com o discurso de criação de reserva, de proteção de floresta...